Matheus Felipe de Oliveira, 18 anos, pilotava essa moto pela avenida Tílio Fontana, quando no cruzamento com a rua Gramado, no bairro Pinheirinho, bateu nesse ônibus. O jovem sofreu ferimentos graves, foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital regional. Porém, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu logo após dar entrada ao hospital. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde foi necropsiado e liberado aos familiares. Legenda por Sônia Ruberti